A CIDADE NO BRASIL Também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. Nós só vamos parar de pregar quando Jeová disser que o trabalho acabou. Quanto tempo as pessoas ainda têm para conhecer a Jeová Deus e a Jesus Cristo? Não sabemos. O que sabemos é que até que a grande tribulação comece, todos os que têm a disposição correta para com a vida eterna podem aceitar as boas novas. Atos 13, 48 Como podemos ajudar essas pessoas antes que seja tarde demais? Por meio de sua organização, Jeová nos dá tudo o que precisamos para ensinar a verdade às pessoas. Por exemplo, somos treinados pela reunião do meio de semana. Essa reunião nos ensina o que dizer na primeira visita, como fazer revisitas e como dirigir estudos bíblicos. Além disso, a organização de Jeová nos deu os itens do nosso kit de ferramentas de ensino. Eles nos ajudam a Iniciar conversas Despertar o interesse Motivar as pessoas a aprender mais Ensinar a verdade por meio de estudos bíblicos Convidar as pessoas para visitar o nosso site e nossos salões do reino. É claro que não basta ter essas ferramentas. Temos que usá-las. Por exemplo, imagine que você tenha uma conversa muito boa com alguém que mostra interesse. Se você deixar com ele um folheto ou uma revista, ele terá algo para ler até você voltar para fazer a revisita. Cada um de nós tem a responsabilidade de se manter ocupado por pregar o máximo possível todo mês. O que é isso?